Aí pessoal, já aconteceu o arrasto aqui em Aerobaba, aqui na Praia da Vigia. Deixa eu tirar a máscara aqui, pra ficar um áudio melhor pra vocês. Olha só, já aconteceu aqui o arrasto, o arrastão aqui na Praia da Vigia. O pessoal já está recolhendo peixe. Aí já recolhendo bastante. A expectativa é de 400 a 500 tainhas, quem sabe. Daqui a pouco a gente traz mais informações pra vocês. Tá certo? Valeu! Tchau!